Bem pessoal, vou contar agora mais uma história que arranjei para contar. Queria que vocês, espero que vocês gostem. É bem, sim. Ou, só um minuto, só um minuto. Alô? Oi vó, tudo bem vó? Como é que está a senhora? É, aqui não está muito bom não vó. Estão dizendo que está tranquilo, está favorável, mas eu acho que está não vó. Vó que está tão diferente. Sim. As amigas da senhora de Copacabana estão passando necessidade. Estão batendo panelas vazias em cima das coberturas. É. Teve uma que correu para lá com o papiro rei na mão. Aí a outra disse assim, mulher ou papiro feio? Ela disse, ai meu Deus, eu vou é correr, eu vou entrar porque a televisão está filmando. A mulher com vergonha. O papo do rico também tem vergonha, vó. Aí ela chamou assim a empregada. Ô Maria de Fátima, vamos bater panela ali na sacada? A Maria de Fátima, vó, não senhora que já encerrou meu expediente. É, vó, agora é carteira assinada. Foi coisa que o Lula inventou. Não é por isso que estão com raiva. O Lula inventou, vó, mas como no tempo da senhora não. Como? Vó, não digo nada. Ai, quer dizer que no tempo da senhora a pessoa vinha do interior, ficava morando na casa da gente, até ficar velha, vó. Vó, pelo prato de comida e roupa. Não, eu acho que é melhor é hoje para eles, né? Para os ricos não é não. Para os ricos reclamam. Não, vó, não vamos falar negócio político não, que é muito chato. Eu estou com muita saudade da senhora. Sim, eu sei, vó. Na Argentina tem a Praça das Mães, das Vó. Olha, aqui em Fortaleza, a senhora lembra da Praça de Portugal? Eu estou vendo a hora mudarem o nome para a Praça dos Pobres dos Ricos. Dos ricos passando necessidade, vão tudo para lá. Vão. Vó, não fale que esse pessoal vai voltar não. Ei, vó, tenha cuidado, que pode a gente estar sendo gampeado. Estão ouvindo nossa conversa. É um perigo. Não, hoje você não pode fazer nada.